Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Júlia e eu vou apresentar para vocês o projeto Fungos do Cristalino, Conhecer para Conservar, com as coautoras Suzana Sorrell, Ariadne Furtado, Lara Fertsch e Maria Alice Neves. O projeto Fungos do Cristalino acontece na Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN Cristalino, que conta com mais ou menos 7 mil hectares de área protegida, fica entre os municípios de Alta Floresta e Novo Mundo, ao norte do estado do Mato Grosso, na Amazônia Meridional, então fica próximo dos limites da Amazônia ao sul. E essa reserva, juntamente com outras reservas ecológicas e terras indígenas que existem no entorno, formam, então, uma barreira contra o avanço do arco do desmatamento, né? Que é essa região que sofre muito com perda de hábitos para pastagem de gado, plantação de soja. E lá na RPPN Cristalino, existe a Fundação Ecológica Cristalino e o Cristalino Lod, que fazem, então, atividades de ecoturismo, pesquisa e educação ambiental nessa região. O projeto Fungus do Cristalino, ele foi idealizado pela parataxonomista de fungos, Suzane Sorel, com o intuito de fazer, então, uma união entre a ciência cidadã e a pesquisa científica, sendo ela uma cientista cidadã, que vai todo ano para o cristalino, e encontrava uns fungos muito maravilhosos, e começou a divulgar essas fotos desses fungos, fotos maravilhosas também, e que os especialistas desses fungos foram vendo, então, que existiam muitas novidades, muitas coisas interessantes. Então, juntamente com a Fundação Ecológica Cristalino, foi idealizado, então, o projeto, que é justamente para conhecer, então, esses fungos, para, então, poder protegê-los, porque a gente só cuida do que a gente conhece. Então, para isso, foram feitas coletas de material lá na IPPN Cristalino, aqui nessa foto é o rio Cristalino, mostrando as duas margens do rio. Então, nas coletas, a gente primeiro fotografa o fungo no ambiente natural, depois a gente retira o fungo do substrato, coloca o número de coleta, coloca ele numa caixinha de coleta, com divisórias, para manter eles intactos, leva eles de volta para o cristalino lode, e anota as informações necessárias, tira mais fotos, e seca eles numa secadora de frutas a 40 graus, mais ou menos. E depois a gente coloca eles dentro de saquinhos e pilocs, e leva para a Universidade Federal de Santa Catarina, em que existe uma parceria com o projeto, onde os fungos são armazenados no fungar e flor. Então, o projeto já teve quatro expedições de coleta, sendo que a primeira começou em dezembro de 2016, então, é sempre dezembro e janeiro dos anos, então, foi em dezembro de 2016, janeiro de 2017, e a última coleta, então, foi feita em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, e esse ano não teve a coleta devido à pandemia, mas já temos coletados aí 1.049 espécimes, e cerca de metade deles estão incluídos já na coleção do fungar e flor, que também está parada essa inclusão na coleção por causa da pandemia. E aí, então, desses espécimes já tombados, temos aí representantes de 51 famílias de fungos, 87 gêneros, e temos, então, muitas novidades científicas, que ainda não foram publicadas, então, temos aí cinco espécies de higrosib, uma de neohigrosib, duas espécies de amanita, seis espécies de fungos coralóides, outros basídea micota ainda também sem identificação, podem ser novidades, e alguns ascomicotas também, esses quatro ascomicotas. O projeto também já publicou dois guias de campo, de fotos da Suzana, no Field Museum, Chicago, e também a Suzana, ela posta sempre as fotos lá no grupo Cogumelos do Brasil, com o intuito, então, de trocar essas fotos com o público em geral, que também gosta de ver essas fotos, esses fungos, e conhecer essa diversidade. E era isso, então, que eu gostaria de mostrar para vocês. Agradeço ao Micolab da Universidade Federal de Santa Catarina, ao Herbaro e da UFSC, o IMPA, a Universidade do Estado do Mato Grosso, CAP-CNPQ, Fundação Ecológica Cristalino, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. 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 Obrigada.